o segundo salve rapaziada é o seguinte no vídeo de hoje vou mostrar para vocês para quem não sabe eu vou ensinar e para quem já sabe vai ver de novo ou melhorar como se arruma um peixinho ai calica tá bom vou passar as medidas do peixinho que nós soltamos aqui também são esses aqui ó olha só sente a potência a aula aula olha aqui olha isso aqui rapaziada na moral parece que é de brinquedo vou colocar a mão na boca do Hulk esse peixinho a aula a aula a aula tá bom a gente não solta muito peixe a gente gosta de soltar só no terminal porque os seus erros são muito pertinho rapaziada e peixinho vai soltar longe é ruim a gente volta um pouco longe um pouquinho perto vai para soltar na guerra na marimbada maluca peixinho é muito bom eu vou mostrar para vocês como que a gente arruma o peixinho aqui beleza como a gente solta o peixinho aí e dois tipos de rabiola que nós usamos para soltar os peixinhos beleza pegar aqui uma linha para fazer o cabresto deixar já na bala primeiramente rapaziada esses peixinho aqui são 31 por 31 tá bom peixinho rapaziada é quadrado tá bom tem sem bico também mas a maioria grande parte é quadrado então você vai encontrar 25 por 25 26 27 28 29 30 31 31 tudo por quatro tudo por 30 tudo pela mesma medida tipo assim 31 31 21 21 21 5 por 5 é quadrado beleza mesma medida na horizontal e na vertical beleza então dá um ligue rapaziada esse que nós voltamos aqui a gente faz com um bambuzinho bem fininho tá presente colocar um bambu muito grosso por ele ser de 20 ele fica com muita pressão não fica um peixinho legal de soltar tá bom então a gente coloca um bambuzinho fininho aí mas só que duro não pode ser que ela vai ficar molenga também aquela casquinha de bambu não é um bambuzinho filézinho durinho tá bom filho e um bambuzinho firme tá bom que a gente é um bambuzinho filé rapaziada tá você pode ver que naquele peixinho molenga que parece uma gira uma ride push e de 20 tá bom então ele é quadrado você queira fazer na sua casa aí tá aí a medida eu vou fazer um vídeo depois ensinando a fazer um peixinho uns detalhes legalzinho beleza mas a princípio é isso rapaziada é um quadrado 31 por 31 com a central aqui dá 43 cm mais ou menos a vareta aqui tá e a vareta de atravessado é 52 cm e 2.0 beleza então bora lá fazer o cabrestinho desse aqui rapaziada vou mostrar o jeito que eu faço também para fazer bastante cabresto para não ficar quebrando a linha vou mostrar minha dica aqui ó eu já faço o que rapaziada você que vai fazer a produção dos peixinhos já fura tudo vai pegar pum pum já fura tudo ó você pode ver que tá tudo com cabresto esse aqui já ó tá vendo tá vendo aqui ó a gente já faz o que já deixa tudo com cabresto mas ele já tá até furado pelo furou tá tudo furado tá tudo furado então rapaziada a gente faz o que é um trampo só para não tem que furar um amarrar um furar outro amarrar outro já fura logo tudo beleza furou furou tudo deixa de cantinho vamos escolher um bonitão aqui lequinho qual que você quer rapaziada uma maravilha bonita né eu gosto desse super superman também batman tem vários aqui ó Hulk da hora essas folhinhas legal né rapaziada as estampas bem viva bem feitinho então tá furado olha que zica vai tá furado agora então bora lá rapaziada como que é a diquinha vocês estão vendo que a linha tá amarrada aqui não tá quebrada ó ó tá amarrada ali tem que descarregar uns 10 mil carretel para acabar então o que eu faço rapaziada a princípio eu gosto de fazer estirante com linha 4 porque ela é mais firme se dá uns rancos ela não quer mas deve fazer qualquer linha linha 10 linha 4 eu faço o que para dar meu nozinho ó eu já faço né sempre cruzando a vareta rapaziada se não cruzar a vareta vai dar ruim tem gente que não sabe fazer né tem lugar que só sobe pipa pega as linhas aqui dá dois nozinhos um dois bem firme tá bom se você não der uma firme o que que vai acontecer rapaziada e o porquê de eu fazer com duas linhas o peixinho que ele faz ele faz isso aqui não faz ó no alto pensa a fibra aqui ó roçando na vareta uma hora vai quebrar se fizer com uma linha só por isso que eu faço as duas pontas beleza então a gente faz o que dois nozinhos aqui vai dar o espaço aqui ó no próximo furo que é o espaço de gente amarrar aqui o cabresto beleza eu faço a mesma bolinha ó faço uma voltinha giro passo pelo buraco e dou mais dois nozinhos ó um dois junto melinha estico e amarra aqui embaixo amarrei você vai lá e corta um dente com a tesoura de preferência com a tesoura dente de glas tem rapaziada agora o porquê de eu fazer isso aqui também às vezes a gente faz o cabresto aqui eu vou fazer o cabresto já eu gosto de deixar aqui tá quatro dedinhos quatro cinco dedinhos depende do vento que a gente consultar se tiver muito vento é bom em cima rapaziada normalmente os quatro dedinhos que dá aqui ó você tem uma noção dá oito centímetros mais ou menos tá bom oito centímetros com o outro fora um dedo para cima coisa fora da folha tá então rapaziada às vezes acontece do que pô fiz o estirante lá perfeitinho vai ficar tá boba tá com o cabresto em cima como que a gente vai arrumar rapaziada é simples não precisa nem quebrar a linha ó tô soltando lá na guerra cadê a ponta da linha tô soltando então tô empinando lá pá colocou no alto ó puta meu cabresto tá em cima meu cabresto tá no meio que a gente faz se tiver em cima a gente tem que descer não tem então para não precisar quebrava para fazer isso aqui para não precisar fazer isso aqui ó quebrar e dar nozinho aqui embaixo ó para descer o cabresto vou deixar amarrado em não quebramos ainda não tô empinando tá ruim que a gente faz dá um nozinho aqui embaixo ó um um agora tá bom em aqui ó hein dei dois puta fui pôr no alto ficou muito subiu até tremendo aí ficou muito no meio dá para subir sem quebrar também você vem aqui em cima ó um dois nozinho um agora tá perfeito em agora só cair para o alto beleza então essa dica aqui do meu estirante e agora vamos a rabiola rapaziada a rabiola nós mais usamos só essa aqui rapaziada rabiola cotoco tá tem um vídeo no canal ensinando fazer essa bolinha aqui que é muito prática a gente tá na guerra lá empinando puxa puxa na bolsa ó tá na mão beleza a rabiola quente mais usa essa aqui rabiola cotoco mas tem outro tipo que fica muito bom de peixinho que eu vou passar para vocês já já tá até ali separado então a gente amarra aqui rapaz a gente coloca mais ou menos umas duas braçadas que deve dar cerca de dois metros um metro e meio porque ela é pesada essa rabiola aqui tá bom a gente coloca mais ou menos isso aqui ó é isso aqui né é mais ou menos isso mais ou menos isso eu deixo um pouquinho mais colegas ainda depende do vento mais ou menos isso aqui rapaziada dá cerca de dois metros quer ver ó um dois dois mais um pouquinho para ser mais fácil para vocês rapaziada a gente faz isso aqui ó um dois três quatro cinco seis é deixo normalmente seis votos para cá embaixo eu deixo seis voltas no peixinho eu não enrolo no peixinho assim porque rasga o bico tá não aconselho vocês deixarem o peixinho arrumado que vocês vão deixar dez guardadas vai enroscar tudo no outro beleza agora a pipa dá para deixar guardado de boa então esse aqui é um tipo de rabiola que nós usamos rapaziada e o outro tipo que a gente usa essa daqui ó aquela ali é cotoco vocês podem arrancar até uma fitinha para vocês terem noção e é um pouquinho mais pesada como eu falei a gente usa dessa aqui também rapaziada rabiola normal também na fitinha paulista a gente gosta de usar ela assim a gente corta no meio ó da tesourinha a gente gosta de usar assim ó desse tipo a gente pega a fitinha paulista e corta no meio rapaziada que fica a fitinha carioquinha eu gosto de soltar muito assim também porque ela é um pouquinho mais leve aí você tem que colocar um pouquinho mais mas eu vou fazer uma aqui rapidez para vocês verem ó a gente faz aqui eita a gente deixa mais ou menos esse espaço aqui ó de uma a uma e fica o peixinho fica um pouquinho mais leve por mais que a fita seja pesada eu peguei outra para vocês compararem isso aqui ó olha a fitinha olha só olha aqui chega aqui no branco aqui dá um zoom aqui para ver a diferença das espessuras da fitinha ó dá para ter uma noção aí olha a diferença rapaziada de uma para outra tá vendo a cotoco mesmo por ela ser menor ela pesa um pouquinho mais rapaziada beleza então por isso que a gente gosta de fazer os dois tipos e essa aqui eu acho mais gostosa de fazer a raviola você fica no sofá vendo um filminho netflix fazendo uma raviolinha e a peixinha fica mais leve fica mais gostosa tá bom mas peixinha é o seguinte rapaziada peixinha fica bom praticamente qualquer raviola vai do gosto que você solta aí ó já tá quase o tamanho que eu quero pegar a fitinha caída aqui caiu a fitinha no chão vocês peguem rapaziada não tá desperdiçando a fitinha não hein isso aqui tá valendo o chão fazer um Waze ó tem que ser mais um pouco ainda então é mais ou menos isso esse tanque tá ótimo ó é um pouquinho mais que aquela lá dá umas duas voltas mais ou menos a mais mas só que o peixinho fica bem bom também ele fica bem ajeitadinho fica mais leve tipo assim aquela dali você dá uma largada ela não faz tipo assim uma largada isso aqui ó com o peixinho ele não faz mais ou menos isso aqui ó tem um tipo de largada né tem aquela largada que você dá com os peixinhos que ele faz assim ó não tem ela aqui e aquela peixinha ali ele não faz tudo isso do jeito que você larga ele faz isso aqui ó ele larga em pé porque a raviola é mais pesada agora essa daqui como tem menos peso o que que ela faz? ela vai dar aquela cambalhota rapaziada vai mudar pode reparar faz o teste aí e a gente vai falar que eu tô viajando mas faz o teste aí essa raviolinha aqui o peixinho dá umas largadas mais violentas você fala caraca tomei um largadão aqui você nem percebe que o cara largou porque ela larga em pé essa daqui ela larga fazendo assim ó vuh pra trás e a chance de embolar a raviola dessa aqui é mais fácil então essa raviola aqui a gente solta mais quando o vento tá um pouquinho mais forte o vento mais esticado mais corrido tipo uns 16 15 pra cima aquela dali de 10 em diante 10 a 15 é perfeita porque é um ventinho mais calmo então se aqui você ficar largando sem vento ela vai embolar você larga assim ó o peixinho não tem pressão por causa do vento ele vai e enrola beleza? então o vídeo bem breve era isso aqui espero que vocês tenham gostado das diquinhas aí e lembrando rapaziada peixinho 31 por 31 beleza? na paretinha 2.0 olha que coisa linda espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje diquinha bem simples e prática beleza rapaziada uma coisa muito importante não se esqueça jamais rapaziada essa dica minha é tapa na cara mané